O que o profeta Seu Paulo falasse não era isso, era para matar tudo. Por quê? O que acontece? Lá, quando o povo saiu do Egito, os amalequitas levantaram contra o povo de Israel para poder tentar os matar. Então, quando Deus dá a ordem para Saúl, para chegar diante dos amalequitas e exterminar, era para acabar com o povo. Porque mais tarde, o que ia acontecer? Aquele povo era povo de idolatria. Aquele povo ia trazer a idolatria para dentro da cidade de Deus, para dentro de Israel. Quando eu começo falando de idolatria, quando eu começo falando assim, eu lembro de uma história que eu ouvi há pouco tempo. Veja só como é essa história. Havia um homem, ele era da cidade de um interior e o sonho dele era ir diante da cidade grande. Mas o que acontece? Ele só tinha um cavalo, uma corda e uma faca. Então, um certo dia, ele revolta e fala, eu vou conhecer a cidade grande. Ele monta um cavalo, pega a corda, pega a faca e sai. E no caminho, na trajetória dele, ele se depara com um trilho, uma linha férrea. Ele para e começa a observar aquilo que ele nunca tinha visto. E quando ele está observando, ele ouve um barulho. E quando ele ouve esse barulho, ele olha para o alto de uma montanha e vê que começa a descer um trem, descendo a colina e vindo em direção a ele. Ele arrega para trás, ele pega a corda, ele roda a corda e joga no trem. Ele tentou parar aquele trem na corda. Mas o que acontece? O trem saiu arrastando ele, ele desmaia. Então, ali, vários metros da frente, algumas pessoas viram ele ali desmaiar. Pegaram ele, levaram ele para um hospital. Deram isso, ocorreram ele. E com o passar do tempo, ele recebeu ali, alta, para poder ir embora daquele hospital. Tudo que era dele, ele recebeu novamente. Ele pegou a porta, o cavalo e saiu. Mas aí, ele já estava na cidade grande. Ele começa a observar tudo, vários carros, várias lojas. E quando ele está passando em frente a uma loja de brinquedos, ele olha e aquilo chama a atenção dele. E quando chama a atenção dele, ele vai caminhando, para na porta. E quando ele para na porta, ele começa a ver uma locomotiva de brinquedos ali dentro. E aquilo criou sobre ele uma revolta. Ele entrou dentro da loja e começou a quebrar aquele brinquedo. Começou a acabar com tudo. As pessoas vão da loja, vem correndo em direção a ele, segurando ele, falando com ele assim. Que é isso? Você está ficando doido? Você não pode fazer isso. A moral da história. Ele simplesmente falou assim, você não sabe. Isso aqui está desse tamanho hoje. Mas quando crescer, pode te causar uma dor muito grande. Você não está entendendo. Existem coisas na minha vida e na sua vida que nós precisamos tirar agora. Enquanto está pequeno. O relacionamento que não vem de Deus, por exemplo, algumas coisas que Deus não permite que estão na nossa vida. E nós queremos, nós assistimos. Nós queremos brigar com Deus por causa daquilo. Então, muitas das vezes, o relacionamento começou errado. E nós queremos ele. Nós brigamos com Deus. Meu Deus, eu quero. Eu quero. Eu quero. Às vezes, uma amizade falsa, uma amizade que não é verdadeira, chega e começa a te envolver. E você acaba entrando no mundo da droga. Mais tarde, isso vai crescer. Você vira um traficante. A pessoa vira um traficante. Começa a matar. A pessoa ali, daquele relacionamento, que está buscando ali, falando que é de Deus, insistindo com Deus. Aí, casa. Depois que casa, aí vira para Deus e fala assim. Meu Deus, não era isso que eu queria. Aí, o quê? Porque o marido já está sentando a mão. O marido já está batendo. O marido já está espancando. Então, existem coisas na minha vida e na sua vida que nós devemos começar a retirar. Arrancar. Começando de agora. Santa amada do Senhor. E assim aconteceu. Na vida de Saúl. Deus veio para ele a ontem. Olha, vai, devasta, acaba com tudo. Mas só que Deus, a Bíblia vem falando que Deus arrependeu de ter consagrado Saúl como rei. E o que chama a atenção. Quando Samuel chega, Deus fala para ele assim. Olha, eu vou tirar o reinado de Saúl. Porque eu mandei com o que ele fizesse e ele não fez. Ele não me obedeceu. Aqui eu vejo que a desobediência, ela gera maldição. E o que aconteceu? A maldição que ele se agrave de Saúl. Samuel chega diante de Saúl e fala com ele assim. Tudo que Deus mandou, o que você quisesse, você fez. Então, ele simplesmente fala. Eu fiz, mas ali tem umas ovelinhas ali. Ali tem uns carneirinhos. Ali tem um boi. Então, Samuel fala. Mas não, o que Deus mandou você fazer não foi isso. E Deus então tira o reinado. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. E Deus tira o reinado dele. E então, Deus começa a procurar alguém para poder fazer a diferença no meio do povo. O que acontece? Santo é o nome do Senhor. Quando Deus levanta um homem para poder fazer a diferença, ele capacita. Muitas vezes nós pensamos assim. Como que vai ser? O que eu vou fazer? Quando Deus chama, ele capacita. Mas só que eu vejo que Saúl, ele quis dar uma forcinha para Deus. Ele quis ajudar a Deus. Então, Deus tirou o reinado dele. Eu quero contar um pequeno testemunho da minha vida. Por motivo de desobediência. Eu morava no bairro Tupi. E durante a madrugada, eu pedi para Deus algo. E durante a madrugada inteira, eu orei, busquei de Deus, falei com Deus, meu Deus, eu quero. E quando amanhecer, se o Senhor não me der, eu não vou fazer algo do Senhor mais. Assim eu fiz. Orei a madrugada. Deitei. Mas só que quando nós somos vasos de Deus, nós somos profetas, é Deus que nos guia, é Deus que nos direciona. É Deus que faz na hora que Ele quer. Não é na nossa hora. E o que aconteceu? Pela manhã, eu senti uma dor muito forte no abdômen, na barriga. Na região da barriga. E quando eu senti essa dor, eu levantei e falei, ah, não deve ser nada demais. Mas, deitei novamente. Aquela dor apertou. Quando eu acordei, eu acordei dentro de um hospital. Eu estava sem camisa, somente de bermuda, cheio de aparelho ligado no meu corpo. E naquele momento, eu perguntei para Deus o porquê. E Deus não falava nada comigo. O médico chegou, me examinou e falou assim, leva ele para dentro de um quarto, leva ele para dentro de um leito. Coloca ele deitado em uma cama. E assim aconteceu. Fiquei deitado. Falei, ah, não deve ser nada demais. Deve ser somente uma dorzinha. Eles vão me dar um remédio e eu vou embora. Por causa dessa desobediência, olha o que gerou na minha vida. Fiquei dentro do quarto. O médico entrou com os laudos médicos ali. Chegava perto de um. Chegava perto de outro. Falaram, olha, você está de alta. Você vai embora. Você vai embora. Todo mundo que estava ali dentro daquele quarto foi embora. E quando chegou na minha vida, ele falou assim, ah, o seu nome é Wesley, né? Eu falei, isso. Sabe o que ele falou comigo? Não, você vai ter que esperar. E na hora que ele falou que eu tinha que esperar, eu falei, meu Deus, eu não estou entendendo. Que negócio que é esse? Fiquei dentro da policlínica. Dois dias. Daí, então, quando passou esses dois dias, o que aconteceu? Eu pensei, agora que eu vou embora. O médico chegou e falou assim, você vai ter que ser transferido para a Santa Casa. Eu falei, meu Deus, que negócio que é esse? Eu não estou entendendo. O Senhor falou que era comigo. E Deus ficou em silêncio. A ambulância chegou. Eles me deram uma injeção que só de lembrar dela, assim, batou até hoje. E olha que isso tem muito tempo. Me aplicaram uma injeção. Me colocaram dentro de uma ambulância. Me levou para a Santa Casa. Quando chegou dentro da Santa Casa, eu entrei dentro de um quarto, onde só tinha pessoas mais idosas, pessoas de idade. E eu comecei a observar aquilo. Falei, Senhor, o meu estado é grave. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Aí eles fizeram o mesmo procedimento. Me encheram de aparelho. E perguntaram se eu mexia com droga, se o porquê, o que aconteceu. E eu não sabia explicar. E ali, naquele momento, eu comecei a parar daquele hospital. Porque se você quer refletir, se você quer realmente ver o que é dor, vai fazer visita dentro de um hospital, que você vai ver como que é a situação lá dentro. E dentro daquele hospital, eu comecei a parar e tutar e pensar em tudo o que eu tinha falado durante aquela noite. E ali eu comecei a arrepender. Eu comecei a pedir para Deus perdão. E eles sempre chegavam perto de mim, os médicos, e falavam assim, olha, você vai ter que fazer o exame e para ver o que está acontecendo. E nunca estou fazendo esse exame. Dentro da Santa Casa, eu fiquei mais 12 dias. Então, eu recebi algo. Eles falaram assim, olha, você vai ter que sair e fazer esse procedimento, esses exames do lado de fora, em um outro hospital. Fizeram encaminhamento e me mandaram para o Hospital São Francisco. Quando eu cheguei lá, eu fiz o que eles tinham pedido, o exame. E quando eu terminei de fazer o exame, o médico chegou perto de mim e falou assim, olha, você não tem nada. Eu não sei o porquê que você foi parar dentro do hospital. Ele não sabia, mas eu sabia. Muitas das vezes, na minha e na sua vida, não tem acontecido as coisas por causa da rebeldia. Muitas das vezes, na minha vida e na sua vida, nós queremos ajudar a Deus a trabalhar. Quantas e quantas vezes nós oramos pela vida de um ente querido, pela vida de alguém que a gente gosta, pela vida de um amigo. E, às vezes, o processo de Deus é lento. E nós queremos fazer, se não, eu vou dar uma forcinha para Deus. Eu vou lá e vou ajudar. Aí, nós tiramos a mão de Deus, colocamos a nossa e quebramos a cara. E assim acontece. E quando eu começo a falar sobre isso, eu vejo que ali, Saul, ele é banido, ele é tirado do rei. Então, Deus levanta Samuel e vai de encontro a Davi. Então, ele fala assim, dessa forma. Olha, eu preciso levantar o rei em Israel. Então, Samuel vai de encontro a Davi. E chega diante de Davi. E chega diante de Jessé. E pergunta, onde estão os seus filhos? E o que acontece? Veio o mais velho. Homem alto, forte, orgusto. E Deus fala com ele assim, Deus fala com Samuel, dessa forma, não é esse. Porque eu não vejo da forma que o homem veio. Muitas das vezes, nós olhamos baixinho, pequenininho ali. E nós falamos assim, aquele ali não vai dar em nada. Aquele aqui não tem futuro. E nós olhamos um grandão, fortão, nós falamos, é esse. Mas com Deus é diferente. Deus não vê do jeito que a gente vê. Deus, então, ele começa a olhar e fala com Samuel, dessa forma, olha, não é esse. Vem o outro. Deus fala também, não é esse. E depois que vieram quase todos os filhos de Jessé, Deus olha, Samuel olha e fala assim, Mas não tem mais nenhum aqui em sua casa. O que que Jessé fala? Tem mais um. Tem o mais novo. Ele está lá no campo. Então, Samuel fala dessa forma, vai e busca ele. Quando Davi chega diante de Samuel, a Bíblia vem nos ensinando que o óleo é derramado sobre a cabeça dele, diante dos irmãos dele. E aqui eu vejo que tem uma lição para a minha vida e para a sua vida também. Quantas pessoas estão aí, 30, 50 anos, dentro de uma igreja, e fica na mesmice? Aí Deus olha e fala assim, Eu vou levantar aquele pequenininho ali, para poder fazer a diferença. E quando ele começa fazendo a diferença, aquele que está 50, 30 anos, quer levantar contra a vida dele. Eu não sei qual é o seu chamado, qual é a sua responsabilidade, mas Deus nessa noite te chamou como Davi, para chegar diante do gigante e vencer a grande guerra. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. A Bíblia vem falando que quando Davi é consagrado, Saul não sabia que Davi tinha sido consagrado ainda. E então, a explicação que vem, que quando Saul é tirado do reino, vem um espírito e começa a perturbar ele. E ele começa falando assim, Eu preciso de alguém que toque uma harpa. Então, eles vão diante de Davi, busca Davi, porque Davi era tocador de harpa. Chega aqui para ele, e todas as vezes que Davi devilhava ali aquela harpa, o espírito imundo saía de Saul. Santo é o nome do Senhor. É agradecido, é o nome do Senhor. Aqui também, eu começo a observar, que muitas das vezes, quando eu começo falando de harpa, eu vejo que é a presença de Deus. O Salmo 137 vem falando, que quando o povo foi levado a cativos, o que aconteceu? Eles pegavam a harpa, penduravam em uma árvore, porque eles estavam em terra estranha. E em terra estranha, eles não queriam adorar a Deus. Quando eu começo vendo que esse povo, ele pega a harpa e pendura, eu começo a entender, que eles pegaram a presença de Deus, e deixou de lá. E nessa noite, o que eu começo a observar também? Que quantas pessoas que estão aqui no nosso meio, que já pendurou a harpa. Quando eu falo de harpa, eu falo de alegria, eu falo de presença de Deus, eu falo de manifestação do poder de Deus. Porque aquele povo de Israel, era um povo alegre, e quando eles foram levados a cativo, eles penduraram a harpa, e falaram, eu não quero mais saber de Deus. E nessa noite, eu vejo que tem muitas pessoas, que já fizeram isso, já não tem mais alegria de viver, já não tem mais alegria de embuscar, já não tem mais força, mas Deus nessa noite, está te devolvendo a sua harpa, para você dedicar. E aquele Espírito do Mundo, que está aqui, que está acertado, ele vai ter que salve nessa noite. Aleluia. Santo é o nome do Senhor, grande é o nome do Senhor. Daí então, começa, podemos dizer, essa parceria, entre Saúl e Davi. Saúl começava, o Espírito começava a perturbar, Davi chegava, dedilhava a harpa, o Espírito do Mundo saía. Daí agora, Davi está lá no meio do campo, e Saúl tem uma, uma guerra diante dele. Se levantou contra ele, o Espírito de Deus. A história todo mundo conhece. Estava lá, o gigante, mais de quarenta dias, apavorando o povo de Israel. E, Gessé fala dessa forma, olha, Davi, vai lá, vai lá, ver como os seus irmãos estão. E, quando Davi chega diante daquele lugar, Davi, ele começa a observar, que tem uma conversa, que começa uma conversa ali. E, ele procura saber, o que estava acontecendo. Ele chega diante dos soldados, diante daquele guerreiro, e pergunta, olha, o que está acontecendo? E, ele fala, olha, você não está sabendo? Lá do outro lado, tem um gigante, que está apavorando o nosso povo, falou que vai matar todo mundo, que vai fazer isso, que vai acontecer. Então, Davi, ele simplesmente fala assim, com Saúl, eu vou diante dessa guerra. Ele chega diante de Saúl, e fala, eu vou diante dessa guerra. Então, Saúl, ele fala assim, então, já que você vai diante dessa guerra, o que eu vou fazer por você? Eu vou colocar sobre você a minha armadura. Ele pega aí o capacete, ele pega o cinturão, ele coloca, pega a espada, e coloca sobre Davi. Mas, Davi, ele não tinha intimidade com esse tipo de armadura. O negócio de Davi era campo, o negócio de Davi não era isso. Quando Davi, ele começa a andar, ele vê que aquilo não estava certo. Ele volta, tira aquela armadura, e fala com ele assim, isso aqui não vai dar certo. Pode deixar que eu vou. Eu vou porque eu sei que Deus vai na frente. Aqui eu começo a observar. Agora, de um lado, o gigante, e do outro lado, Davi. E uma coisa que me chamou muito a atenção sobre isso, que me chamou muito a atenção, é o seguinte, ele tinha uma lança, o gigante, Golias tinha uma lança, ele tinha um escuro, e ele tinha uma espada. Ele poderia simplesmente pegar aquela lança e acertar Davi de longe. Mas, para ele acertar Davi de perto, ele tinha que chegar com a espada. Mas, o mais interessante de tudo, é que Davi, ele pega somente cinco pedrinhas, coloca em uma funda, começa a girar, começa a rodar, e quando ele solta aquela pedra, ela pega, ela crava na testa do gigante. Existem situações na minha vida e na sua vida, que nós oramos de longe. Deus tem, a resposta, Deus tem trazendo a vitória. Um exemplo, tinha muito tempo, que eu estava orando pela vida de uma jovem. Essa jovem, ela estava no mundo das drogas, estava cada dia aprofundando mais. e eu simplesmente orando de longe. Orando de longe. E quando eu aproximei dessa jovem, comecei a conversar com ela, e eu não falei com ela que eu era evangélico, nem nada. Ela falou que o evangélico não estava aumentando mais essa vida, ela falou que a intenção dela era dar um cabo da vida dela, e eu comecei a conversar com ela. E ela foi, me fez o convite de ir na igreja com ela, e eu fui. Comecei a fazer uma campanha de oração, sem ela saber que eu era evangélico, eu nunca cheguei perto dela e falei, por quê? Nós temos que chegar e apresentar, olha, eu sou evangélico, eu sou isso, só que não, é Deus que vem justificando, é Deus que nos apresenta. E o que aconteceu? Passou muito tempo, comecei a namorar com essa jovem, e hoje essa jovem, ela é a minha esposa, hoje ela é uma missionária, lavada e revida pelo sangue de Jesus. Eu não sei por quem você tem orado, eu não sei por que, pela pessoa que você tem rejuado, eu não sei o que você tem passado, mas tenho uma certeza, que quando você colocar o seu joelho no chão, a pessoa pode estar longe, mas em breve essa pessoa vai estar perto, e o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida. Aleluia. Daí, então, Davi, ele pega ali aquela pedra, roda, gira e trava na péssima. Eu já ouvi vários pregadores dizendo que o gigante, quando ele cai, quando o Goliath cai, ele já cai morto. Não. Ele morre depois que Davi chega com a espada e corta a cabeça dele. Muitas das vezes, aqui eu observo uma coisa muito interessante, que muitas das vezes nós estamos lutando contra algumas coisas, contra algumas tempestades nas nossas vidas. E o que me chama a atenção é que parece que dá uma acalmada. Aí nós pensamos assim, já consegui a minha vitória. A nossa vitória é velha, é quando nós chegamos e observamos que já não existe mais nada. Assim aconteceu, Davi subiu em cima daquele gigante, pegou a espada dele, cortou a cabeça e deu para o povo de Israel a vitória. Você tem buscado, você tem jejuado e talvez você tenha até pensado em desistir. Não desiste não, porque se você veio aqui hoje, você foi escolhido. E se você foi escolhido, eu vejo os céus abrindo ao seu favor e a vitória descendo, começando lá dentro da sua casa. Porque a Bíblia vem falando em Jerevias 23, 23, que Deus é Deus de perto e Ele é Deus de longe também. Assim como você tem orado, a oração que você fez aqui dentro dessa igreja por um ente querido, por alguém da sua família, Deus está indo de encontro a ele nessa noite. Deus está indo resgatar a ele nessa noite. Porque ele é fiel, porque ele é santo, ele é justo. E ali começou, eu vejo que a grande vitória chegou diante do povo de Israel. Santo é o nome do Senhor. Eu começo a ver, observando que Deus trazia só o meu coração nessa noite. Na casa da minha mãe sempre teve culto. E eu muito novo, gostava de jogar a bola e não dava muito crédito para aquilo. E tantas vezes quando eu passava que eu via minha pastora ou pastora ali, eu dava um jeito de abaixar, passar, de filhinho e sair para a rua para jogar a bola. E teve um dia que não teve jeito. Quando eu estava passando de filhinho, a pastora veio na minha direção e falou comigo assim, olha, eu não te conheço, mas Deus tem um plano muito grande na sua vida. Ele vai realizar algo sobrenatural na sua vida. Julgado, os que te apontaram vão ver que Deus, Ele é um Deus grande na sua vida. você não vai entender isso hoje, mas daqui uns tempos você vai entender. E realmente eu não entendi nada. Passou um dia, passaram dois dias, passaram anos e a promessa de Deus começou a se cumprir na minha vida. Santo é o nome do Senhor. Aí, quando eu converti ao Senhor, Deus trouxe até embora aquela pastora e eu comecei a procurar sobre ela. Eu comecei a saber onde era a igreja dela, comecei a ir de encontro e a minha irmã ela era da igreja dela, dessa pastora. E quando eu comecei conversando com a minha irmã ela foi e me explicou na onde que era a igreja eu falei assim nossa, eu senti no meu coração de fazer uma grande visita para essa pastora. Quando eu cheguei lá sentei no fundo da igreja participei do culto quando acabou o culto eu cheguei diante dela e falei assim olha pastora eu preciso de uma oração mas ela não lembrava de mim porque tinha muito tempo ela orou por mim e olha o que ela falou comigo ainda olha quando você entrou na igreja eu senti uma ligação muito forte como se fosse mãe como se fosse filho uma ligação muito forte eu fui ler ela falei pastora lembra que há anos atrás a senhora profetizou sobre a minha vida eu sou o Wesley então eu expliquei para ela ela até emocionou glorificou a Deus fui ela terminou de orar por mim virei as costas e fui em direção a escada lá tem uma escada quando eu fui em direção a escada olha a situação que Deus criou sobre a minha vida então eu simplesmente falo comigo assim volta e fala com a pastora de certa forma que o alnar dela está desconcertado porque eu novo convertido tinha poucos dias de convertido ia chegar diante de uma pastora que tinha mais de não sei quantos anos no evangelho e ia falar uma coisa dessa para ela aqui eu começo a entender que Deus ele vê de uma forma diferente voltei e quando eu voltei a pastora veio sorrindo diante de mim e quando ela sorrindo eu abaixei a cabeça e falei com Deus assim Senhor eu não vou falar nada vou simplesmente embora e quando eu virei as costas Deus falou comigo volta e fala e eu falei com ela dessa forma olha ela pastora muitas das vezes nós não entendemos o propósito de Deus muitas das vezes nós queremos questionar a Deus as coisas eu tentei explicar para ela ainda e tem hora que Deus fala assim vai e fala e pronto acabou e eu fiquei contornando aquela situação depois eu falei para ela sabe por que eu estou falando isso tudo porque Deus falou que o altar da senhora está desconcertado ela olhou para mim e falou dessa forma eu sendo anjo da igreja quem é você para chegar e falar alguma coisa comigo naquele momento eu virei minhas costas a lágrima desceu e eu falei com Deus mas eu prego a palavra do Senhor porque o Senhor mentiu para mim virei a escada desci a escada nesse dia eu fui embora a pé fui embora a pé chorando e pensando Deus ele mentiu para mim mas quando Deus ele tem um chamado de responsabilidade em sua vida Deus ele chama e ele honra com o passar dos dias olha a notícia que chegou aos meus ouvidos sempre vem um mensageiro veio umas pessoas que eram do ministério dela e eu não sabia e a conversa foi a seguinte você lembra da pastora assim 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 lembro a conversa deles e eu escutando um obreiro dele um obreiro dela tinha achado da igreja entrou dentro da igreja e roubou tudo levou tudo que era da igreja deixou a igreja vazia naquele momento eu glorifiquei o nome do Senhor porque Deus quando ele chama para uma grande responsabilidade não tem como a gente fugir muitas das vezes nós não queremos fazer mas Deus ele faz com que isso aconteça para que o nome dele seja glorificado por que eu estou falando isso porque você chegou aqui nessa igreja talvez até desacreditar talvez você chegou aqui nessa igreja como visitante eu não sei se todo mundo é da igreja talvez você tem as pessoas tem que olhar pessoas que estão na frente de um grande ministério olha para você e fala assim você vai ficar sentado nesse banco aí e não vai fazer mais nada para Deus a sua função é entrar na igreja sentar participar do culto e ir embora não Deus nessa noite manda falar para a igreja aquilo que Deus colocou na sua mão vai e faça com grande responsabilidade porque você está sentado aí hoje mas em breve você vai estar em cima do altar para Deus poder mostrar que Ele tira você do contorno do rebaixamento e coloca você sentado junto com o príncipe foi assim que Deus fez na minha vida e Deus vai fazer na sua vida também então Deus está desacreditado naquilo que Deus fez naquilo que Deus falou tem muitas promessas aqui dentro dessa igreja que eu vejo que já está enterrada tem pessoas aqui dentro dessa igreja que já pegou aquilo que Deus prometeu já enterrou já colocou-lhe escondido nessa noite Deus manda falar para a igreja dessa forma assim que nessa noite Ele está resgatando seus donos seus talentos as promessas que já estão envelhecidas Deus hoje vai fazer com o que se cumpra na sua vida que você presta em graça para mim com Deus e Deus meu Deus alemênia meu Deus meu Deus quantas pessoas estão aqui dentro dessa igreja hoje que talvez não está pensando até mesmo em desistir quantas pessoas que estão aqui dentro dessa igreja hoje talvez pensou assim eu vou na igreja hoje se Deus não falar nada comigo eu vou abandonar tudo e não quero saber mais de Deus tem uma história que eu ouvi há pouco tempo que fala que tinha um jovem diante de um rei ele tinha muita intimidade com o rei mas ele era novo e o que que aconteceu o rei junta ali todos os seus soldados mais valentes os poderosos e fala assim vocês vão diante dessa guerra e vocês tem que vencer essa guerra de qualquer jeito e aquele que era jovem aquele que não tinha experiência nenhuma ele fala de tal forma eu também vou eu também vou e o rei ele não proibiu eles foram para a guerra e o que aconteceu diante dessa guerra diante dessa guerra o primeiro a ser atingido era aquele o mais de tal forma 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 E aí